Já me viram eu no show. Vendem de forma rápida e segura. Vá a App Store ou Play Store e pesquisa por maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo e já está. Sinta o poder do seu desejo falar mais alto comprando pelo maisvendas.co.mz. Links na descrição. Xander é um grande talento que para quem o conhece tem a real dimensão vocal deste menino que, infelizmente para muitos, está perdido. Mas para ele está a viver os melhores minutos da sua vida na graça de Deus. Há uns meses ele fez uma música que, honestamente falando, foi a pior porcaria da sua vida. E já desde aquele momento era possível notar que ele não estivesse bem e que tivesse apoio de alguma força do além. Mas poucos sabiam que essa força do além fosse a suruma. Até que numa dessas últimas três lives que ele fez se revelou. Pegou num baseado e acendeu os neurônios acompanhando com um copo de cerveja. E nisso ele disse que não se arriscaria em subir a qualquer palco sem que ele tivesse em mãos cinco mil dólares. A coisa caiu na mão do Fred que tratou de o ridicularizar. E meio que acabou virando a tendência do momento. E uma chance tanto do Xander reaparecer, se fazendo de vítima, assim como Fred fazer audiência, colocando-se como justiceiro. Bem, eu também estou incluso aqui. Vamos lá aqui ver alguns sucessos do Xander do passado que, se quiser, pode ver no YouTube. Tem galinha, tem as músicas com a irmã, tem a música com Leilize, entre outros sons bons. Numa dessas lives ele disse algo que eu concordo muito com ele. Ele só tem espírito de humildade, mas o tipo é muito bom no que faz. Não sei se foi tudo na suruma, mas há aqui um facto. Que é o que eu disse que só vais ver aqui neste vídeo. Por isso, presta muita atenção. Com este tanto de seguidores, ele decidiu gravar, publicar e começar a divulgar uma música chamada Dinheiro. Que o seu link está no topo da página do Xander. E isso, tipo, destacado o tal link. Que se você clicar no link em questão, o tal link te conduz para o YouTube. Mas não existe mais a tal música. A pergunta que me veio à cabeça na altura foi. Será que ele estava tão chapado que gravou sem se aperceber um segundo lixo? E o divulgou ainda sob efeito da ganja. Que mais tarde, na lucidez, ele tenha decidido apagar? Não sei. Mas o facto é que o link te mostra isto aqui. Depois de tudo, disse ter conseguido, graças à live dos 5 mil dólares, um pagamento de 5 mil dólares para vir cá para Moçambique cantar. Família, vamos lá ser honestos. Bébado, louco, chapado ou não. O menino é muito bom no que faz. Só não sei até onde esta, entre aspas, polêmica vai. Preciso muito da sua opinião? Vá agora tirar a prova do que eu disse na página do Menino Xander. Se tiver gostado deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, que amanhã tem mais. Fui! Boa! Tenho aqui para si estas sugestões de vídeos incríveis. Com os melhores temas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Por isso, clica e veja agora.